Olá, terceiro ano, tudo bem? Vamos à nossa aula de ciências. Nós paramos na página 129. Nós vamos agora para a página 130. Chamando no debate, vamos fazer aqui a leitura desse texto. Excesso de barulho pode prejudicar a saúde auditiva, sim ou não? Está falando um pouquinho aqui da sala de aula, está vendo? Da organização, de levantar o braço quando a gente quiser falar, para que todos possam falar, todos possam ouvir e não falar ao mesmo tempo. Vamos falar um pouquinho como é o nível de ruído na sala de aula. Podemos falar também nas aulas do Zoom, tá bom? Se o ruído atrapalha, sim ou não, ok? E estaremos fazendo a atividade da página 131, referente ao capítulo 1. Daremos sequência também ao livro e estaremos no capítulo 2, que fala sobre a luz. Eu vou estar fazendo na sala a luz ou a falta dela. Tem cinco perguntinhas aí, tá? De adivinhação, eu quero saber quem está bem na adivinhação aí. Então, já coloquem a resposta do lado. Eu quero ver depois quem acertou essas cinco adivinhas. Por aqui, ó. 133, não precisa fazer, ok? Essa experiência não precisa fazer. Vamos para a próxima página. A página 134 e 135 está falando um pouquinho das características da luz, tá bom? Está falando um pouquinho da importância dela. Está falando sobre o que acontece com diferentes corpos, tá? Que são os objetos, os transparentes, os translúcidos, os opacos. O que acontece neles com a luz, quando a luz reflete neles? A Tia vai passar aqui um videozinho, tá? Que vai falar sobre uma introduçãozinha também. Vai falar principalmente sobre esses objetos. E aí, na nossa aula, nós vamos ler e discutir sobre essas duas páginas. Então, agora, neste momento, prestem bem atenção no vídeo. Importante para a nossa vida. Como a luz, natural ou não, influencia no nosso dia a dia? Bom, a iluminação, natural ou não, controla processos biológicos importantíssimos no nosso organismo. É ela que, de certa forma, ativa as funções de não apenas nós, seres humanos, mas todos os seres vivos. Mas o problema é que muitas pessoas não acreditam nisso. Elas não acreditam no fato de que viver em uma verdadeira escuridão é algo extremamente prejudicial à saúde. Um exemplo de como a iluminação influencia nos nossos processos orgânicos é um mecanismo que chamamos de relógio interno ou relógio biológico. Esse relógio é influenciado em grande parte pela luz. É ele que dita a hora em que acordamos, que ficamos cansados e quando ficamos com sono. E essas ações, como acordar, ficar cansado, ter sono e etc., são sincronizadas pela luz do dia. E a luz do dia ocorre todos os dias, como um ciclo. Qual é o ciclo da luz natural? Ela aparece na parte da manhã quando o sol está lá no céu e ela vai se apagando conforme o sol vai se pondo até ser noite. E esse ciclo da luz, de acende luz ou apaga a luz, afeta diretamente nas necessidades do nosso cotidiano. E esse exemplo do relógio interno ou biológico é um exemplo bem simples. Eu não vou entrar em mais detalhes, pois não é o foco da nossa aula. Esse exemplo foi apenas para vocês terem a noção de como a luz é importante para nós, seres vivos. Bom, agora que já dei para vocês um contexto sobre luz e iluminação, eu gostaria de começar a explicar alguns fenômenos que ocorrem quando a luz entra em contato com alguns tipos de objetos. E o primeiro deles que quero mostrar para vocês são os objetos transparentes. Os objetos transparentes são aqueles objetos feitos de um material em que a luz consegue atravessar totalmente a sua superfície. Ou seja, quando a luz chega nesse objeto de um material transparente, essa luz vai ser passada para o outro lado do objeto. Ela vai transpassar o objeto. Agora, vamos supor que atrás desse objeto de material transparente, exista um objeto qualquer, de qualquer material. Nós que estamos do outro lado do objeto transparente conseguimos ver com nitidez o que há atrás do objeto transparente. Por exemplo, pense na janela da sua casa. Se você está do lado de fora da sua casa e o vidro da janela está fechado, você ainda consegue ver através do vidro o que tem dentro da sua casa, pois o vidro é um objeto transparente. Nosso segundo exemplo são os objetos opacos. Ou seja, objetos feitos de um material que não permite a passagem da luz. E diferente dos transparentes, nós não conseguimos enxergar o que existe atrás dos objetos opacos. Como por exemplo, nós não conseguimos ver através de uma parede, e nem a luz consegue transpassá-la. Logo, confirmamos que a parede é feita de um material opaco. E por último, no nosso último exemplo, nós temos os objetos polidos. Nesses objetos, a luz não transpassa a superfície, mas também não é negada a sua passagem. Nesses objetos, a luz reflete ao seu meio de origem. Ou seja, quando a luz toca um objeto polido, a luz é refletida de volta para a origem dela. Um exemplo de um objeto polido que reflete a luz é o espelho. Bom, isso é tudo para a nossa aula de objetos opacos, transparentes e polidos. Viram? Espero que tenham gostado. Agora, na última página, aqui na 136, tá? Essa experiência nós iremos fazer. Recipiente transparente. O que acontece com a luz do sol ao passar pela água? Então, aqui, ó, são coisas que vocês têm em casa. Recipiente transparente e cheio de água. Espelho que caiba no recipiente. Então, aqui dentro, aqui, ó, tem que ter um espelhinho, tá? E uma folha de papel em branco. Coloque a folha de papel branca sobre a mesa. Ao lado da folha de papel, coloque o recipiente com água. Aqui, ó, é o espelho, tá, gente? Coloque o espelho dentro do recipiente, de forma que a água ocupa por completo, ou quase todo. Em um dia ensolarado, leve essa montagem para um local que incida a luz do sol e movimente a folha de papel. De modo que ela receba os raios refletidos pela parte do espelho que está dentro da água. Com base nos resultados obtidos, responda as seguintes questões. Então, ó, aqui é a folha, aqui tem um recipiente e dentro dele, aqui, ó, tá? Aqui dentro tem um espelho. É fácil de fazer, vocês podem estar fazendo em casa. Caso não, tia, não consegui fazer. Vocês vão pegar esse mesmo exemplo que está aqui, ó. Vocês podem pegar o exemplo que está aqui e, a partir dele, responder essas quatro questões, tá bom? Essa atividade aqui, ó, não é para essa aula, fica para a próxima aula, tá? Deixa eu colocar aqui, é só o próximo. Aqui para a próxima aula, não é para agora, então, não precisam fazer, somente até aqui, ok? Qualquer dúvida, vocês podem me procurar. Beijo, terceiro ano. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.